e fala pessoal chegou mais uma encomenda aqui ó e para mim despachar para o full do mercado livre eu vou tá abrindo aqui eu vou mostrar o que que veio hoje e pronto consegui abrir aqui para eu ver qual o modelo de relógio que eu pedi um ivo 12 light de 2 e vo 12 light 2w 37 pro a cor preta é um hw 12 preto e é e eu acredito eu que 20 x 8 e 10 relógio de vinte põe foto na tela mais atualizado do mercado uma coisa ali que é mais que que vem aqui se vieram certos mais coisa aqui para baixo eu pedi um rosa também um w37 rosa então são três dados 37 um hw 57 para cada hw 56 para mim e embaixo que hw 57 esse um sistema nfc e se descrever colar aqui tá errada e também dois w27 pro na cor preta e esses modelos aqui ó tudo cento e oitenta reais e se esse daqui cento e oitenta e 180 tudo é meio parecido só muda só o modelo mas a função deles são todas iguais e esse daqui também tem nfc viu esse daqui vem na caixinha os outros não vem escrito na caixinha mas tem também então esse foi o pedido se eu ver um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez certinho dois hw 12 e 12 e um hw 12 então vem certinho pessoal as compras da galeria pagé do braz que eu fiz a gente dessa vez eu vou tá deixando o link dos meus anúncios aí na descrição aí embaixo beleza depois vocês dá uma olhada lá como que tá minha conta eu vou tá deixando o link dos meus anúncios aí na caixinha mas eu vou tá deixando o link dos meus anúncios aí eu vou tá deixando o link dos meus anúncios aí na caixinha mas eu vou tá deixando o link dos meus anúncios aí eu vou tá deixando o link dos meus anúncios aí na caixinha mas eu vou tá deixando o link dos meus anúncios aí